Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar os tokens do chapéu de reina Esses tokens vão estar sendo liberados no dia 13 E até agora só pode estar pegando o token do solzinho e o token da boia O token do chapéu de reina ainda não está dando para pegar Só vai dar para pegar dia 13, mas eu já vou falar para vocês como vai ser Como vocês podem ver esse é o token que você precisa, o chapéu de palha, não sei porque eu falei de reina Que você precisa deles para estar conseguindo a skin Vão estar aparecendo no dia 13 esses cocos no mapa E com eles você vai estar podendo destruir e pegar esse chapéu de palha Quando você destrói ele no mapa igual foi o ovo verde, igual foi aquela máscara do Jason Tudo facinho e aí como vocês podem ver está nesse banner Que no dia 13 a gente vai poder atirar no coco e conseguir ganhar esse chapéu, esse facinho Esse foi o vídeo, se você gostou deixe seu like, se inscreva no canal e é nóis, valeu, valeu